É por isso que você tem que abrir, com todo respeito, eu falo isso, abrir a sua visão, o seu entendimento e parar com esse raciocínio, essa ideia de que não, determinada pessoa como presidente vai salvar o país. Não, um presidente sozinho não salva país. Ele precisa do legislativo, ele precisa dos deputados, ele precisa do apoio da bancada. Aí, às vezes, a pessoa não compreende, ela fica brigando, discutindo, colocando toda a força dela em cima desse assunto. O presidente, o presidente, o presidente. E esquece que essa parte de escolher o deputado requer o mesmo tipo de atenção. Uma das provas de que você precisa dar atenção para isso. Coloca aquela pesquisa, por favor, na tela, produção, por gentileza. Coloca aí. Datafolha mostra que mais de 60% não se lembram do voto para o Congresso. Entre os que afirmam se recordar, pouco mais de um terço diz não acompanhar o trabalho do parlamentar eleito. Como é que é isso, hein, gente? Eu escolho uma pessoa para me representar. Não, eu vou votar em fulano, gostei de fulano. É ele que vai me representar. Fulano, votei em você, se vira. Trabalhe lá sozinho que eu não quero saber. Isso não pode ser feito. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast Transcrição e Legendas por Quintena Coelho